Olá, primeiro ano, tudo bem? Animados? Então vamos lá, vai começar mais uma aula de português. E vocês irão fazer atividade das páginas 221 a 227, vamos lá. Vocês assistiram o vídeo que a Tia Re mandou no grupo? Quem ainda não assistiu sobre a Tarceira do Amaral, quem ainda não assistiu, pede para o responsável mostrar para vocês, tá bom? Assim vocês vão conhecer outras obras e vocês também podem pesquisar na internet, pede para o responsável e vocês vão conhecer várias obras da Tarceira do Amaral, tá bom? Ela nasceu em 1886, a Tia Re vai ler esse trecho, o professor vai reler um trecho da biografia de Tarceira do Amaral, acompanhe turminha. Ela nasceu em 1886, na Fazenda São Bernardo, em Capivari, cidade do interior de São Paulo. Monte A, monte com o alfabeto móvel, nome da cidade onde a pintora nasceu. Quem não tiver mais o alfabeto móvel, vocês vão pegar um rascunho, um papel e vão treinar, vão colocar o nome, tá bom? Da cidade onde Tarsila nasceu, tá bom? A Tia Re já falou, a gente só aprende a ler e escrever lendo e escrevendo, então tem que treinar, tá bom? Não tem milagre, tem que treinar. Então pega o papelzinho, vai lá no texto desse trechinho, procura com a ajuda de um adulto e vão escrever. Capivari, certo? Fale alto o nome da cidade prestando atenção. Capivari. Aí, o que vocês vão fazer? Fale alto o nome da cidade prestando atenção. Nas sílabas e depois copie a primeira sílaba. Capivari. Qual é a primeira sílaba, gente? Capivari. Não é letra, é sílaba. Aí vocês vão colocar, tá bom? Dessa palavra, dessa cidade. Capivari. Agora leia com o professor e adivinhe. É uma casinha branca, sem porta nem janela. Dentro vivem duas princesas, uma branca, outra amarela. Circule a palavra que rima com janela. É uma casinha branca, sem porta nem janela. Dentro vivem duas princesas, uma branca, outra amarela. B. Que palavra da adivinha tem a sílaba K? É uma casinha branca, sem porta nem janela. Dentro vivem duas princesas, uma branca, outra amarela. Vão responder, tá bom? Vamos para a outra página, número 3. Na Espanha, na escola onde Tarsila estudou, os colegas elogiavam os desenhos dela. Monte com o alfabeto móvel a palavra escola. Então vocês vão escrever. Quem quiser montar, monta. Quem quiser, só escreve, tá bom? Treina. Letra cursiva, tá bom? Escola. B. Separe as sílabas da escola, colocando cada sílaba em um quadrinho. Es-co-la. Então vocês vão separar e colocar e escrever nesses espacinhos, tá bom? Tirando a primeira sílaba da escola, que palavra você lê? Escreva essa palavra. Tirando a primeira sílaba de escola. Você vai tirar o es. Escreve essa palavra, tá bom? Nesse espaço. Você escreveu o nome de qual desses objetos? Circule. Agora troque, número 5. Agora troque a primeira sílaba da escola por uma das sílabas a seguir e forme o nome de um objeto muito usado nas compras. Vamos para a outra página. Número 6. Os pintores usam cores que nem todo mundo conhece, como estas. Terra, cota, cobre e coral. Essa sílaba A. Que sílaba, desculpa, que sílaba aparece nos três nomes? Terra, cota, cobre e coral. B. Circule o nome de cor. Circule o nome de cor que também tem a sílaba co. Amarelo, caramelo, rosa e branco. Nós vamos circular. 7. Qual é o contrário de claro? Decifra o código e descubra. Escreva A. Escreva nos quadrinhos as sílabas da palavra que você formou. B. Leia o nome das imagens e circule o nome que tem a segunda sílaba de escuro. Cavalo, copo, curativo. Vamos lá. Texto 2. Pintura. Você já viu uma obra de arte? Conhece algum artista de sua região? Número 2. Tarsila foi uma menina imaginativa. Ela até dava nome às pedras redondas que via na fazenda. Você gosta de inventar coisas e imaginar? Uma perguntinha. Olha o ponto de interrogação. Se quiser, conte aos colegas. Vocês gostam? Observe uma pintura de Tarsila do Amaral. Essa pintura tem o nome de O Mamoeiro. Certo? Por isso que eu falei, assista o vídeo que tem outras obras e vocês vão conhecer. Tá bom, turminha? Vamos para outra página. Observe a pintura e faça o que se pede com os colegas e professor. O que você vê na pintura? B. A cena que você vê na pintura se passa no interior de uma casa, dentro de uma casa ou fora, ao ar livre. A cena acontece durante o dia ou de noite? Vamos lá. De quantas pessoas aparece... Desculpa. Quantas pessoas aparecem na imagem? E. Que cores foram usadas na pintura? Escreva como souberto. Você vai falar do jeitinho de vocês, tá bom? Número 2. Em sua opinião, por que a artista deu a obra o nome de Mamoeiro? Número 3. O lugar onde você mora tem algo parecido com a paisagem mostrada nessa pintura? Se tem, o que é? Então, a número 2 e a número 3, vocês vão responder oralmente no Zoom para a Tia Rê, tá bom? Vamos lá. 4. Abaixo da pintura aparece uma legenda. Veja o que cada parte dessa legenda significa. Tá? Vocês vão olhar direitinho, observar, vão fazer a leitura. Agora, escreva o que se pede. O nome da artista, o nome da pintura, certo? O ano que a pintura foi feita, tá bom? Permissam, vão responder direitinho. Depois. As pinturas são compreendidas por meio do olhar. Por isso, são chamadas de arte visual. Número 5. Observar essa pintura despertou algum sentimento em você ou fez pensar em algo? Conte aos colegas. Você gostou dessa pintura por quê? Onde costumamos encontrar pinturas? Então, vocês podem responder para o responsável quando estiverem fazendo essa atividade. É importante. Eu já falei para vocês. Tem que falar. Não esperar a resposta pronta, né? Ah, eu estou em casa. Estou com a mamãe, com o responsável. Porque na sala de aula a tia não dá resposta. Vocês têm que falar. Mesmo que falar errado, não tem problema. A tia completa. A tia corrige. E a gente faz uma roda de conversa. Assim que a gente aprende, tá bom? Então, vocês vão responder. E depois no Zoom. Quem entrar no Zoom, responde com a tia Rê. Tá bom? A gente faz no Zoom. Tá bom, turminha? Vamos para a última página. Estudo da escrita. Escrevendo palavras. Número 1. Você conhece a pintura o mamoeiro? Agora leia e complete. Você conheceu... Desculpa, gente. Você conheceu a pintura o mamoeiro? Agora leia e complete. O pé de mamão é mamoeiro. Vamos lá. O pé de limão é... O pé de caju é o... O pé de banana é a... Aí vocês vão colocar, tá bom? Escreva as palavras no diagrama. O primeiro, curativo. O segundo, sacolo. O terceiro, caju. O quarto, copo. E o quinto, vaca. Aí vocês vão completar direitinho, tá bom? Lá, número 1. Tem o número embaixo. E vocês vão escrever curativo. Tá bom, turminha? Certo? Tranquilo até aqui? Mas qualquer coisa. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Tem dúvida de alguma atividade? Deixe e a gente faz um zoom. Tá bom? Certo? E qualquer dúvida também. É só chamar a Tia Rê. Tá? Bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição. Beijinhos.